Eu me chamo Thiago Alves, venho ali da cidade de Canoas. Thiago Alves, da cidade de Canoas, e declamo de minha autoria um viva a São Gabriel. O vice-rei do Rio da Prata, o espanhol Dom Gabriel, desempenhou o seu papel e atitude sensata. Assim, a história retrata a quem cultura consome, para que da origem retome o que determina a lei. Em honra do vice-rei, São Gabriel ganhou o nome. 1750 Da história, suas escritas, as instâncias jesuítas, nossa memória sustenta. Como raio de tormenta no selo do Batovi, porém firme aguentou ali a interpéria com altivez, Portugal tomou a vez ao Tratado de Madrid. Chegou o 1800 O reinício da história E seguindo a trajetória surgem os primeiros assentos E com eles, os movimentos do povo gabrielense Lembro a voz do amaduense Dom Félix de Azara, capital etapejara da República Rio-Grandense Plantada sobre as coxilhas Consciente de seu destino Com a fé, a mão do divino a quebrantou armadilhas Promoveu paz às guerrilhas Calou a voz dos rivais Na promoção dos iguais Forjou sua própria história Sobre o pícaro da glória Da terra dos marechais Antilunar de Cepé Etilindar de Chilena A Santa Cruz de Lorena Margochão em Caipuaté O Tauramoveu de pé Olhando para as reduções Era o guardião dos guardiões Foi um rei fora do trono Esta terra já tem dono Dizia com transmissões Guarani nasceu pelhando Cresceu com os campeadores Enfrentou os invasores Batida preta arrastando Que chegavam se adonando Do chão, do corpo e da alma Entre a promessa de calma Tomavam conta de tudo Pousando de macanudo Exigiam lomba e palma Tiarajou comprou a saga Lutando pelo seu povo O antigo Por ser novo O bom exemplo Sufraga A honra ninguém apaga Nem mesmo ser tripudiada Depois já muito elevada Ao supremo Criador A fibra do campeador Mantém-se por nós guardada Salve o solo brasileiro Um viva a São Gabriel Visite o sol Um do céu De lua grande e luzeiro Além do mate caseiro Um churrasco tradicional Brasilo de lenha e sal Espeto sobre o moquei Em tempos de querer bem Meu abraço Frato Bernardo Obrigado